Obrigado, Saulo. Lembrando a você que nos assiste que amanhã, quarta-feira, a entrevista será com o candidato a prefeito e governador Vladares, Robson Natal, do Mobiliza. Na quinta-feira, Léo Monteiro, do PT. E na sexta-feira, Renato, do Samaritano, do Republicanos. E a gente continua falando de eleições 2024, né? A pergunta é, você sabe quais são as funções de um vereador? Por favor, Miguel Brás conversa ao vivo com um especialista em Direito Eleitoral para tirar essas e outras dúvidas. Miguel Brás está com a gente aqui. Miguel, por favor, boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha pelo Balanço Geral desta terça-feira. Pois é, Nico, faltam aí pelo menos 40 dias para as eleições municipais. Só que em Governador Vladares, para título de informação, são mais de 400 candidatos que disputam as 21 cadeiras na Casa Legislativa. A gente vai conversar com o Tiago de Castro, que é especialista em Direito Eleitoral. Tiago, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Primeira coisa, quais são as principais funções de um vereador? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, doutor Nico. Boa tarde a todos que nos escutam, que nos acompanham aqui pela TV Leste Record, nosso Balanço Geral. É muito importante que o eleitor entenda, que o eleitor compreenda as funções de um legislador, a função de um vereador. Porque nós estamos, como você bem disse, no meio de uma campanha eleitoral, no próximo dia 6 de outubro, nós vamos às urnas escolher os nossos representantes. Aqui em Governador Vladares, especialmente, 21 cadeiras serão preenchidas. E em todas as cidades aí da nossa região também, nós temos os números dos candidatos que serão eleitos. Veja bem, a função de um vereador, a função típica, inclusive estabelecida na nossa Constituição Federal de 1988, é fiscalizar e legislar. Quando eu digo fiscalizar, Miguel, eu estou dizendo de fiscalizar os atos do Poder Executivo. É fiscalizar o cumprimento das normas, das leis municipais, é saber se o recurso que veio, que chegou para a cidade para ser empreendido na saúde, é para saber se, de fato, esse recurso está sendo aplicado e como está sendo aplicado. E quando eu digo, Miguel, em legislar, eu estou dizendo sobre a elaboração das leis. É identificar uma demanda do povo e elaborar uma lei que possa atender, que seja constitucional, antes de mais nada, mas que possa atender, de fato, a população. É importante também relembrar, por mais que a Casa Legislativa e a Casa Executiva sejam de forma independente, mas tem que andar lado a lado, correto? É perfeita a colocação. Conforme fala na nossa Constituição Federal, são três os poderes da República. Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. E esses três poderes, eles são independentes, independentes, porém harmônicos. Precisa tudo funcionar, até porque tudo precisa ser para o povo e pelo povo. Então, o vereador, ele não está sujeito ao prefeito, ele não está batendo continência para o prefeito, de maneira alguma. Ele está dentro de um sistema em que a função dele, fiscalizar, legislar, vai acompanhar o outro ato do Poder Executivo. Será que o Poder Executivo está fazendo a função mesmo? Se está fazendo, está fazendo bem feita? Se não está fazendo, quais são os caminhos apontados para isso? E por isso nós temos dentro da Casa Legislativa, a equipe do governo, a equipe da oposição, a equipe da independência. Tudo isso dentro do nosso sistema, dentro do nosso sistema legislativo, para fazer funcionar. É importante também que os eleitores conheçam de perto, até então, as competências do candidato, se realmente está apto ou não para a função. Até então é papel de cada eleitor, não é, Tiago? Esse é o momento. Nós estamos aí há menos de 40 dias das urnas e o eleitor deve ficar muito atento e atento às propostas, atento ao candidato. Esse candidato está dizendo que é candidato a vereador, mas ele sabe qual é a função do vereador? O que ele vem trazer para mim? Ou ele vai dizer que ele vai calçar a rua? Porque se é um vereador, ele não tem atribuição de calçar a rua. Então, o eleitor, esse é o momento dele, analisar as candidaturas. Olha, Miguel, trazer um dado aqui interessante, talvez o Tonico já saiba disso. São mais de 400 candidatos ao cargo de vereador em Governador Valadares. E aí é o momento de análise desse currículo, de saber se o candidato tem a competência, se ele entende a função do legislador, para que ele possa nos representar. 21 serão eleitos em Governador Valadares, em toda a região aí nós temos câmaras municipais com 7, 9. E esse eleito, essa eleita, ela precisa estar preparada para exercer a sua função típica. E quem coloca o nosso representante lá, como o próprio nome já diz, representante, é o povo. O povo precisa escolher bem para que possamos depois cobrar bem também. Logicamente, para ser presidente da Câmara Municipal, tem que ser o vereador. Mas em algumas situações, por exemplo, Tiago, por uma determinação judicial, a justiça afasta o prefeito, o vice-prefeito, no caso vem uma linha sucessória, no caso o presidente da Câmara assume interinamente o executivo. Esclareça para a gente? É, perfeito. É importante que o povo saiba que quando a gente está votando no vereador, nós estamos votando ali para escolher o nosso representante do legislativo, mas esse representante do legislativo, ele pode chegar à presidência da Câmara. A presidência da Câmara é uma escolha dos pares, dos colegas, dos 21 eleitos em governo do Valadares, por exemplo, que vão escolher um dos vereadores para fazer essa presidência. E você disse muito bem, dentro da linha sucessória, prefeito e vice, não estando apto para o exercício do mandato, o presidente da Câmara é que assume o chefe do poder executivo, assume enquanto chefe do poder executivo por um período para comandar o município. Ou seja, nós, enquanto povo, nós temos uma missão muito difícil e, ao mesmo tempo, muito importante. Nós precisamos eleger pessoas capacitadas, gabaritadas, que entendam o que estão fazendo, que conheçam do processo, porque nós podemos esbarrar em qualquer momento em um eleito, dentro do poder legislativo e que exerce a função por questões extras, né, claro, por questões externas, como você mesmo disse, por uma determinação judicial e que ele vai comandar o executivo por um determinado tempo. Muito bem, Tiago. A gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Uma excelente tarde para você, uma excelente terça-feira. Pois bem, Nico, estão aí os esclarecimentos de quais são as principais funções de um vereador. Neste ano, né, os eleitores irão às urnas escolher os representantes. E eu volto com você no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Miguel. Forte abraço, doutor Tiago Castro, grande irmão, competente advogado aqui na comarca e manja muito aí do direito eleitoral. Valeu, Miguel!